Tá pronto o sacão de quiabo? Tá, 10. Aqui tem o córrego da Cachoeira. A festa começa hoje, né? Tem um ponto de ônibus ali. O pessoal tá esperando o ônibus que sai lá do final de Guapimirim. Vem por dentro. Essa galera aqui provavelmente vai descer pro Rio de Janeiro. E aí ele vai entrar aqui nesse sinal e vai pegar aquele viaduto ali. E vai cair na BR-116. Descendo no sentido do Rio de Janeiro. Farmacinha. A moça vendendo as coisinhas dela. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Ó, um quiabinho fresquinho. Vendendo aqui as coisinhas dela. Uma plantinha também. Tá quanto o sacão de quiabo? Tá, 10. 10? Ok, obrigado, tá? Uma boa de vendas. Tem uma pet shop. E aqui, galera, como eu falei pra vocês, essa estrada aqui, ela se chama Rio Friburgo. Que você chega lá em Cachoeira de Macacu. E de Macacu você vai por dentro de Macacu e pega subindo o sentido Friburgo, tá? Essa rodovia aqui, ó. Esses carros que estão passando aqui. Vocês podem observar lá que eles estão indo pro Rio de Janeiro. Eles vão subir ali o viaduto que eu mostrei a vocês já. E aqui, eles estão indo pra lá. Eles vão sentido a Cachoeira de Macacu. Aqui tem o Mercado Rio Sul. E vamos andando aqui ver quem a gente encontra. Mais uma padaria ali. Aqui, esses veículos que vocês estão vendo aqui entrando, eles desceram lá. Então, naquele viaduto, vão entrar aqui pra eles chegarem até o centro de Iguape Mirim. Que você pode tanto chegar vindo por Parada Modelo, como também pela entrada principal de Iguape Mirim. Que eu também vou mostrar a vocês, é claro. Não esquece de deixar seu like aí nesse vídeo. Que isso me ajuda bastante. Valeu? Tem mais lojinhas aqui também, ó. De roupas. Tem mais colazinha aqui, ó. E lembrando, pessoal. Que esse vídeo continua em outros episódios, tá bom? Sobre Iguape Mirim. Não tem como eu mostrar tudo a vocês em um só vídeo. Então, vocês acompanhem aí. Pra você poder conhecer esse lugarzinho muito agradável que é a Iguape Mirim. Beleza? Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. Tá vendo esse ônibus aí? Falei pra vocês. Ele desceu por aquele... Aquele viaduto. Entrou ali onde eu mostrei pra vocês atrás. E esse aqui tá indo pro Rio de Janeiro também, ó. Ele vai lá pegar aquele pessoal que tava no ponto lá embaixo, ó. Eu vim lá de baixo. Aqui só tem essa aviação Regina, tá, gente? Vamos andando aqui. Vou ver o que a gente encontra aqui. Aqui tô passando pela ponte. Aqui tem o córrego da cachoeira. E aqui é Iguape Mirim, pessoal. Pra quem não sabe... O fio tá bem caído aqui, ó. Pra quem não sabe Iguape Mirim, pessoal. É um local que tem muitas cachoeiras, tá? Eu também vou mostrar pra vocês. Onde é, João? Onde é, João? Onde é? Tem uma outra pet shopzinha aqui, ó. Casa de material de construção. Desse lado. E vamos nós. E aqui, gente, tem um ginásio poliesportivo. Parada modelo. Tá pintadinho, tá direitinho. Guarda municipal ali na frente. Fazendo a segurança da rapaziada. Aqui o cemitériozinho. De Iguape Mirim. E vamos nessa aqui, ó. Vamos ver o que a gente encontra mais aqui. O cemitério aqui. E vamos seguir em frente pra ver o que a gente encontra aqui. Bom dia, meu camarada. Tudo bom? Ali tem um parquinho que eu já vou mostrar pra vocês. E aqui tem uma outra igrejinha aqui, ó. Igrejinha não. Igrejinha. Ué? A mesma moça que tava na outra igreja já tá aqui. Aquela senhora que tá ali na frente, ó. Eu acho que vai ter festinha aqui, gente. Eles tão arrumando aqui, ó. Tem um senhor aqui, ó. Olha lá, ó. Tão arrumando. Vai ter festa aí, meu amigo? Vai ter festa? Vai. Aí quando que começa? Começa hoje. Hoje? A festa começa hoje, né? É, hoje começa o trito. Eu encontrei a senhora na outra aqui. Agora eu já tô aqui, ó. Pois é. Eu também já tô aqui, ó. Pois é. Já tem um trito, né, gente? Tem um trito hoje, começa, porque o dia de Santana é sexta-feira 26. Aí sexta-feira vai ter procissão. Vai ter festinha de barraca, né? É. A festinha da barraca vai ser só sábio. E tem barraquinha também aqui. Vai ter barraquinha. Vai ter no sábio também. Entendeu? Entendi. É a festinha. Ah, você quer lá dentro? Vamos falar com a Beth aqui. Ah, menino, Beth. Só indo agora. É. Peraí. Ô, Bethinho. Pede a Beth pra abrir um pouquinho aí. Beth. 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 Essa aqui é Santana. Santana e São Joaquim. Tá. Tá? Tá bom. É, é. Acho que essa é a primeira, não é? É. É a primeira na cidade? Foi a primeira na cidade? É a primeira na cidade. Então, vocês ouviram aí. A moça falou que essa igrejinha foi a primeira que teve aqui em Guapimirim. Olha que bonitinho, gente. Bom dia, senhora. Bom dia. Deixa eu só sair, né? Hoje a gente começa, então, o trido de Santana. Sim. E as barraquinhas é só no final de semana? Só no final de semana. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez, tá? Olha que bonitinho, gente. É um lugarzinho bem tranquilo pra quem quer descansar, caminhar sem preocupação de ser assaltado. Pode vir aqui pra Guapimirim, dar um rolé. Obrigado, senhor. Bom dia pro senhor, tá? Conseguiu até lá? Consegui, mostrei direitinho lá, tá? Obrigado. É, como eu tava falando pra vocês, vale a pena que você vai passar aí um final de semana bem agradável. Deixa eu atravessar aqui. E aqui tem um parquinho. Interessante, gente. Como eu tava falando, que pra quem conhece hoje como está, infelizmente, o Rio de Janeiro, você não consegue ver uma pracinha dessa organizadinha. Tá vendo aqui, ó? Pro pessoal fazer um exercício, né? Os senhores, as senhoras. Até eu também, né? Claro, ó. Pode ser pra um jovem como eu também, sem problema nenhum. Aí, ó. Tudo direitinho, tudo pintadinho. Não tem pichação. Graças a Deus que conserve assim, ó. Tudo muito bem organizado. Como vocês podem observar. Deixa eu caminhar mais um pouquinho aqui. Fizeram ali uma pintura ali naquele muro. Vou mostrar a vocês de perto. Seria muito bom se todos os lugares fosse assim, né? No caso, que as pessoas não destruíssem o que é nosso. Mas complicado vocês sabem, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Aqui, uma pracinha, ó. Tem uma moça sentada ali. Organizado. O que eu tô vendo aqui. Tá tudo muito bem organizado. Aqui, ó. As lixeiras. Reciclável. Orgânico. Aqui fizeram... É pintura? Não, gente. Eu pensei que fosse pintura. Mas não é não. Aqui é um banner. Deve ser aí dentro. Tá assim agora. Pelo jeito de reformar isso aqui, ó. Aqui dentro tá dessa forma aqui, ó. O parquinho que ele tá mostrando tudo que tem aqui nessa região onde eu tô. Tem um doguinho ali, ó. A moça brincando ali, ó. Com seu filhinho. Tranquilo. Tá despreocupada ali. E a gente vai indo. Vamos andando. Bom dia, senhora. Bom dia. Bom dia. E aí, ali, como eu falei pra vocês... Tá ali o guarda municipal. A igrejinha. Travessei aquela rua ali. O parquinho. E vamos em frente pra ver que a gente vai encontrar mais aqui por onde eu tô andando. Tô cansado? Tô cansado. Se eu falar que eu não tô, vou tá mentindo pra vocês. Mas eu não vou parar, não. Bom dia, moça. Ali tem o outro ponto de ônibus. Que eu vou mostrar a vocês. Como tá bem bonitinho, ó. Bem organizadinho. Deixa eu ver o que tá escrito aqui em cima. Sujeira. Eu ainda não vi. Pelo menos aonde eu tô andando. Ali tem um detran ali, ó. Aqui, ó. Cidade de Iguape Mirim. Bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Aqui, ó. O ponto de ônibus. Muito bem organizado. Bom dia, moça. Bom dia. E aqui tá o ônibus, ó. Mais um descendo. Vai passar lá por aquele lugar onde eu mostrei a vocês. E vai pegar a rapaziada ali pra descer pro Rio de Janeiro. Que tem uma lojinha de móveis usados. Vamos entrar aqui, ó. A linha do trem aqui, ó. A linha férrea. Que eu mostrei a vocês lá embaixo, ó. Como vocês podem observar. Olha só. É bem grande. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Aqui, gente. É o Hospital Municipal José Rabelo de Melo. Mais conhecido como Hospital de Iguape Mirim. E aqui tá mais uma estaçãozinha de trem. Iguape Mirim tem vários bairros, tá, pessoal? Eu entrei lá pelo bairro de Parada Modelo. E andando de lá pra cá, eu estou aqui nesse bairro chamado Bananal. É a estação do Bananal. Tá vendo aqui, ó? Tem um trelezinho ali, ó. Deve ser pra vender um lanchinho pra galera que vem no hospital. Então é isso. Vou cortar por aqui. Vou passar por cima da linha férrea. Bom dia. Tudo bom? Posso filmar aqui um pouquinho do teu negócio? Aqui o rapaz não quer aparecer, porque eu entendo, né? Tem gente que realmente não gosta. Mas é uma coisa que ele faz aqui. É muito legal, gente, ó. É o que eu falei pra vocês, ó. O negócio é andando. E a gente vai vendo o que rola aqui no vídeo e vai mostrando. Aqui, pessoal, ó. Muita coisa bacana. Muitos vasos aqui. E aqui, provavelmente, tem um preço bem melhor aí do que em outros lugares, né? Olha quanta coisa, gente. Olha quanta coisa, gente. Amigão, obrigado, tá? Obrigado. Então, quando você vier pra Guapimirim e entrar por parada modelo, o que que acontece? Você, obrigatoriamente, você vai ser obrigado a passar em frente à casa aqui, onde esse rapaz faz todas essas obras de arte daqui. Entendeu? É do lado, lembra que é do lado da refrigeração aqui, ó. Refrigeração única, pra quem quer parar pra comprar uma lembrança, comprar um vaso pra botar a sua planta. Certamente você vai pagar aí a metade do preço do que você fosse comprar em outro lugar.